Uma pessoa, quando passa por um evento traumático, é como se ela perdesse um pouquinho da noção, sabe? Ela se descola. Então é muito fácil colocar na cabeça de quem está com muito medo, na cabeça de quem está muito desesperado, qualquer coisa. Estuda mesmo e mata mesmo. A gente tem que defender o que é nosso. Tem meninas, tinham meninas na faixa de Gaza já ficando grávidas com 14 anos, 13 anos. Porque eles têm medo de serem dizimados, então vamos criar mais filhos.